Olá, meu povo! Bem-vindos de volta ao meu canal. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vinda. Antes de começar o vídeo, só queria escolher algumas coisas. Se você não viu o vídeo que eu postei na quarta, eu recomendo você ver porque vai ser relacionado a esse e aos outros vídeos que eu postei hoje, no sábado. Se você estiver vendo isso num dia totalmente diferente do que eu postei, só esquece o que eu falei agora. Mas, basicamente, eu fiz três partes de um desenho. Eu tentei deixar, tipo, começo, meio e fim. Então, o primeiro vídeo, que é esse aqui, vai ser o Fazendo Desenho a Lápis. Eu tentei deixar com menos cortes possíveis. Tipo, eu tentei cortar o menos possível. Eu só cortei algumas partes porque minha mãe ficava entrando no quarto, então eu tive que cortar. Mas não tirou nada de importante. A segunda parte vai ser pintando com aquarela. E a terceira parte vai ser pintando com lápis de cor em cima da aquarela. Meu Deus, travei agora, foi mal. Mas, anyway, é basicamente isso. Vai, se você quiser, eu fiz um vídeo que eu postei na quarta, fazendo esse desenho, só que eu coloquei no timelapse, tipo, no acelerado. Se você quiser ver, vai lá, vou colocar na descrição. Também vou colocar os outros dois vídeos na descrição, se você quiser. Então, eu só queria te fazer isso porque, sei lá, eu só queria mostrar o processo de eu fazendo um desenho, tipo, do começo ao fim. Eu não consigo colocar tudo em um vídeo só porque cada um é, no mínimo, 40 minutos, como... Esse eu acho que é o mais curto, eu não lembro, mas, no mínimo, 40 minutos até uma hora. Se você quiser desenhar enquanto eu faço esse desenho, siga em frente. Se você quiser fazer esse desenho comigo, tipo, olhar e ir fazendo comigo, amaria, sabe? Tipo, se você quiser e me marca no Instagram. Se você fizer, eu vou estar colocando a referência que eu usei na descrição, vai estar no meu Pinterest. E, ah, é isso. Se você quiser, tipo, fazer cada um, sabe? Seguir todos os vídeos. Eu acho que eu postei isso pra, se você quisesse realmente ver o meu processo, sabe? Tipo, de desenho. O como eu faço no começo ao fim. Quando eu pinto com aquarela, é claro. E como eu uso também lápis de cor em cima de aquarela. Nos outros vídeos eu vou estar falando mais sobre cada coisa, mas nesse aqui é basicamente um ASMR. Às vezes com uma música no fundo. Eu não sei se eu vou colocar música porque eu tô fazendo esse áudio antes de editar o vídeo. Mas, sabe? Tipo, bem calminho, nada de muita coisa. Também não teria como eu falar durante o vídeo todo. Eu espero que vocês gostem. Se vocês fizerem o desenho, todas as partes, me marquem no Instagram, por favor, porque eu quero muito ver. Anyway, bye. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.